Os trabalhos de prevenção à dengue estão ativos não só em Ijuí, mas em todo o país. Por isso, o Ministério da Saúde está enviando recursos adicionais aos estados. O Rio Grande do Sul receberá um montante de 5,7 milhões de reais. Início de verão, mês de atenção redobrada com as chances de dengue no município. Os investimentos anunciados pelo Ministério da Saúde serão utilizados para intensificar as medidas de vigilância em Ijuí. Para Ijuí, nós vamos receber em torno de 27 mil reais. Esse recurso é um recurso que vai ser investido em ações de prevenção à dengue dentro do município. Os mutirões dos bairros que iniciaram em dezembro finalizaram o recolhimento de materiais na última semana. A Vigilância Ambiental ainda desencadeou o trabalho de campo nas notificações, realizando pesquisa vetorial espacial e aplicando inseticida onde havia incidência de mosquitos. Os municípios que vão receber esse recurso no Rio Grande do Sul são municípios que já tiveram a epidemia da dengue em algum momento, que tiveram casos positivos e que hoje estão conseguindo, através de ações de prevenção, se manter sem casos. Além do trabalho desenvolvido e das verbas destinadas pelos órgãos públicos, é importante que a comunidade se conscientize cada vez mais da importância da eliminação dos possíveis focos do mosquito transmissor. Ah, cuido. Tem água dos bichos, troco todos os dias, lavo os potes, cuido tudo. A gente está sempre atento, mas tem gente que não cuida, né? O que a gente vai fazer, né? Não pode cuidar os outros também, né? O índice de infestação predial anual de 2012 ficou em 0,54 e o índice de infestação atual dos últimos 30 dias é de 0,82. Na semana passada, foi dado início ao primeiro ciclo dos pontos estratégicos, com levantamento de índice e tratamento, além da aplicação de inseticida em ação residual para eliminação de mosquitos. Nos pontos estratégicos serão feitas visitas quinzenais. A homofobia no Brasil ainda é um problema presente e constante, havendo estatísticas copiladas sugerindo que o Brasil é um dos países com maior quantidade de registros de crimes homofóbicos do mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos. Um homossexual é morto a cada 36 horas no país e cerca de 70% dos casos de assassinatos de pessoas LGBT ficam impunes. Muitos encontros são realizados no mundo. A parada gay se refere a uma série de ações afirmativas dos gays ao redor do mundo que visam combater o sentimento de vergonha sentido por muitos homossexuais ou mesmo por grupos que afirmam que tal comportamento sexual é vergonhoso. Em Ijuí foi realizado no último final de semana o primeiro encontro LGBT. Os integrantes do grupo perceberam a necessidade em trazer esse encontro para o município com o objetivo de desmistificar esse pensamento que a população tem sobre os homossexuais. Vendo que os outros homossexuais sofrem muito, e sofrem tanto que eles têm a necessidade de fugir da sua cidade, não só em Ijuí, mas em várias outras cidades menores, em que sofrem com os comentários, sofrem com a pressão, tanto em casa, como na sociedade, como na escola. E esses temas que vêm sendo tratados nesse encontro falam justamente disso, dessa luta que se tem pelos nossos direitos, nossos direitos como cidadãos. A autoaceitação é algo muito difícil. Segundo o Dionato, não é uma questão de escolha. Houve um momento em que eu me libertei de todo esse moralismo que eu tinha e que muitas pessoas têm na sua cabeça isso e não se aceitam. E aí está a causa do suicídio. O Brasil é um dos países onde mais se comete suicídio de homossexuais. Então, porque há um sofrimento. A minha família até foi, eu acho que, muito mais compreensiva. Com certeza teve alguns que não gostaram, alguns que não aceitaram e não aceitam até hoje. Mas eu acho que a mãe tem um zelo tão grande. E a minha avó, quando eu contei para ela, lembro como se fosse hoje, sabe? Ela disse, não importa. Eu namorava, eu disse, eu não vou até apresentar meu namorado. Se a senhora não quiser, ela disse, não, eu quero conhecer. Eu não tenho problema. Eu te amo do jeito que você é. E isso é importante. É isso que a gente quer mostrar. O amor é o principal. O respeito é o principal. O movimento conta com o apoio do poder legislativo e executivo. Políticas públicas serão pensadas. Pensar políticas públicas para essa área também. Nas escolas. E, aliás, o governo federal tinha feito uma cartilha que foi rejeitada pelo conservadorismo, da sociedade, das instituições até. Mas eu acho que é trazer para dentro da escola, trazer para dentro das famílias, através de campanhas, inclusive. Eu vou estar pensando, talvez, junto na Câmara de Vereadores, estar propondo um projeto que institua debates permanentes sobre isso. A homofobia está presente muitas vezes de forma sutil. Começa desde a instituição da escola, das leis que são pensadas sem incluir a todos os LGBTs. A homofobia é uma realidade que está internalizada na sociedade. A luta contra a homofobia é constante para quem se assume, para quem é militante mais ainda, porque a gente está lutando contra algo que está enraizado na sociedade. Esse preconceito e essa discriminação, que muitas vezes ocorre de forma velada, com um olhar ou com algum tipo de ação menos agressiva, mas muitas vezes parte para a violência e para a morte. A gente tem aí um índice hoje nacional de pelo menos um LGBT morrendo a cada dia no Brasil. Geralmente na adolescência que fica definida essa escolha afetiva, a opção sexual. Na adolescência geralmente é o boom, quando o menino ou a menina já está voltando para as questões de sexualidade, atração, procurando uma parceira, ou seja, nesse momento que está voltando as questões de sexualidade, amizade, amorosa, afetivas para uma outra pessoa, que antes seria pai e mãe, então um parceiro ou uma parceira. Aí na adolescência, a partir dos 13 em diante, que começam as dúvidas pairarem. Então daí começa toda a questão da escola, que é o que a gente bate e luta bastante pela questão da educação, sem homofobia ou diversidade sexual na escola, que seja trabalhado na escola. As atividades do movimento LGBT continuam com uma mateada contra a homofobia, no dia 3 de fevereiro, na Praça da República, às 17 horas. E no próximo bloco você confere como foi o São Luís no último amistoso antes do gauchão 2013. E no próximo bloco você confere como foi o São Luís no último amistoso.